Senhora, Senhora, Senhora do Amor Olha a laranjinha que quem caiu No cima do monte nunca mais se viu Nunca mais se viu nem se torna a ver Gravos a gemela, rosas a nascer Olha a laranjinha que quem caiu No cima do monte nunca mais se viu Nunca mais se viu nem se torna a ver Gravos a gemela, rosas a nascer Senhora do Amortão, minha tão linda reiana Senhora do Amortão, minha tão linda reiana Volta aí costas a castela, não queirais ser castelhana Volta aí costas a castela, não queirais ser castelhana Olha a laranjinha que quem caiu No cima do monte nunca mais se viu Nunca mais se viu nem se torna a ver Gravos a gemela, rosas a nascer Olha a laranjinha que quem caiu No cima do monte nunca mais se viu Nunca mais se viu nem se torna a ver Gravos a gemela, rosas a nascer Senhora, senhora, senhora do Amortão Senhora do Amortão, a tua capela cheira Senhora do Amortão, a tua capela cheira Cheira a gravos, cheira a rosas Cheira a flor de laranjeira Cheira a gravos, cheira a rosas Cheira a flor de laranjeira Olha a laranjinha que quem caiu No cima do monte nunca mais se viu Nunca mais se viu nem se torna a ver Gravos a gemela, rosas a nascer Olha a laranjinha que quem caiu No cima do monte nunca mais se viu Nunca mais se viu nem se torna a ver Gravos a gemela, rosas a nascer Olha a laranjinha que quem caiu No cima do monte nunca mais se viu Nunca mais se viu nem se torna a ver Gravos a gemela, rosas a nascer Olha a laranjinha que quem caiu No cima do monte nunca mais se viu Nunca mais se viu nem se torna a ver Gravos a gemela, rosas a nascer Olha a laranjinha que quem caiu No cima do monte nunca mais se viu Nunca mais se viu nem se torna a ver Gravos a gemela, rosas a nascer Olha a laranjinha que quem caiu No cima do monte nunca mais se viu Nunca mais se viu nem se torna a ver Gravos a gemela, rosas a nascer 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 inha?